Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Por todas as suas criaturas Pelo sol e pela lua Pelas estrelas do firmamento Pela água e pelo fogo Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor O que dá sentido à vida Quero amar-te e louvar-te Para que a nossa vida Seja sempre uma canção Louvado seja meu Senhor 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 Amém